Uma maneira que eu encontrei para contribuir com a nossa natureza, a nossa casa, é todo o lixo que eu venho produzindo no shopping, na rua, dentro do carro. Eu tenho o hábito de manter dentro da sacola, dentro da bolsa, se não tiver a lixeira por perto, até que eu encontre uma lixeira e possa fazer o descarte dele ali. Meu nome é Rosa Machins e esse é o meu jeito de viver melhor.